Oi, gente, de novo. A nossa quarta finalista é a Janaína Rocha Avanzo, da Escola de Comunicações e Artes. Ela está concorrendo na subcategoria de interpretação vocal e a obra é Rui Sampt, do Wolfgang Amadeus Mozart. Na descrição, ela coloca que o objetivo desse trabalho é apresentar uma área de Mozart pouco conhecida, mas que apresenta tanta beleza e dificuldade quanto suas obras mais famosas, Rui Sampt, da Ópera Zeit. Assim, busco com esta área um trabalho de adequação estilística, apuração técnica e interpretação cênica, de modo a apresentar uma área completa em todos os requisitos para um cantor. Boa sorte, Janaína. Você quer falar? Oi, gente, boa tarde. Eu só queria falar um pouquinho sobre, principalmente, o significado do texto, porque acho que isso é relevante para o entendimento da obra. Então, essa ópera Zeit é uma ópera não finalizada pelo Mozart. Ele acabou indo fazer outras coisas depois e deixou ela inacabada. Mas fala mais ou menos sobre a história de escravos na Turquia e conta a história dessa Zeit, que está lá, está sendo escravizada e encontra um cara que ela gosta muito, que ela acha muito bonito, só que ele está dormindo. E aí a área, justamente, ela falando, então, descansa bem, meu amor, espero que seus sonhos sejam todos realidade. E toma aqui um broxinho com a minha foto, um medalhão com a minha foto, para você lembrar de mim quando você acordar. E isso vai gerar as ações, as coisas que vão acontecer ao longo da ópera. Então, espero que vocês gostem. E isso. E isso. Sabe, schafe, bis ein Glück erwacht. Da, ein Lied, ein Bild, es nicht ergeben. Amém. 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 Amém.